Segura aí, tia! Vira! Um, dois, três e... É, segura aí, dure! Um, dois, três e... Já! Uhul! Vamos! Uhul! 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 Um, dois, três e... Um, dois, três e... Uhul! Ok. Aaaaah! Uuuuuh! Arty! 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 Ficou 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 Para de filmar Ficou Não, ele está Ficou Ficou Vai de novo Ele está aí, mãe Está aí Ficou 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 Olha, eu estou curando Olha tudo Aaaaaa Olha Como que eu desço? Tem que abrir aí Ficou Ficou